Beleza, pessoal? Vamos para mais um vídeo, então. Nesse vídeo eu estou mostrando para vocês uma técnica que é utilizada por 90% dos tatuadores de hoje em dia e desde o começo da tatuagem. O que é essa técnica? É uma técnica que a gente pega um papel vegetal, põe por cima de uma arte, de um desenho já existente, a gente começa a tirar esse desenho. O que é a expressão tirar o desenho? É simplesmente passar por cima do que já existe, porém, você vai modificando alguns traços, vai deixando alguns mais largos, vai melhorando aquela arte que já existe, vai deixando com a sua cara, vai dando um toque final. Então, essa técnica é semelhante ao que o pessoal faz hoje nos quadrinhos, ou a vida inteira, no caso, que é arte final. Hoje em dia o pessoal utiliza computador, arte gráfica, mas antigamente isso era muito comum, desenho artístico, ser feita a arte final. Então, essa é uma técnica utilizada e é uma técnica bem bacana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.